Satisfeito, feliz com a apresentação? Muito emocionado A primeira apresentação da filha Então, dá um momento de emoção Compartilhado aqui com um grande amigo Que é o instrutor da Invernada Mirim José Odilon Tem todo o mérito de um baita trabalho De continuidade, né? Início e continuidade da história das Invernadas do Rincão Que bacana! Como o instrutor da Mirim eu falava antes Que a Gabriela Bicaton comentou comigo Que criança tem que ser criança no palco E eu vi as crianças do Rincão da Lealdade Sendo crianças no palco Como é que é trabalhar com as crianças? É ótimo, né? Criança é uma surpresa todo dia Tem que deixar eles felizes Pra nós ficarmos felizes Então a dança é alegria E é isso que eu tento passar pra eles Como a filha do Ricardo estreou O meu filho foi o primeiro rodeio também Ele é mais velho que ela Um período ali Mas no mesmo grupo que nós dançávamos Saiu dois, um par Estreando no mesmo rodeio Por sinal Isso aí, ó Contei a emoção Não tem Não tem como E estreia hoje Fizeram muito bonito Estão de parabéns As pilxas lindíssimas Ricardo, como é que foi na pandemia? Como é que o Rincão conseguiu ultrapassar esse período tão triste? É, bem difícil realmente Nós tivemos algumas ações online Que era o que podia ser feita Mais individualmente com cada grupo Cada instrutor Conduziu junto aos seus grupos Mas sentimos muito E a volta também Muito difícil de reunir De motivar De trazer Mas conseguimos Conseguimos Eu acho que isso ficou no passado E a gente tem um caminho Para trilhar agora Como sempre foi Com alegria e emoção No palco E a prova está aí, né? E a prova está aí, né? Estamos aqui Com a gurizada Estreando Vai ter mais estreias Durante o rodeio Na juvenil Na veterana Infelizmente só a adulta Não pôde comparecer Por outros motivos Mas No próximo estará presente Gente, então eles estão emocionados Dois pais emocionados aqui, ó O instrutor da Invernada Mirim O instrutor da Invernada Veterana Que amanhã vamos conversar novamente E vice-patrão Esse Ricardo Comanduli Não brinca em serviço, ó Muito obrigada Por vocês virem aqui, tá? Sucesso E conversamos de novo Tenho muita coisa Para perguntar para vocês, tá? Obrigada